Estamos em Dona Inês, na Paraíba, no Curimataú Paraibano, região do Curimataú Paraibano. Chegamos hoje, dia 29 de março de 2024. A cidade ganhou o nome de Dona Inês porque foi quando, em meados do século XIX, os vaqueiros que cavalgavam aqui nessas serras em busca do gato desgarrado, que era o gato quando se soltava na fase da refugia, eles se encontraram ali, próximo a aquela pedreira, embaixo tinha uma caciba ou tinha o pé de caju, que o gato foi basado em um caciba de cajuete. Aí lá estava uma moça, ciazinha branca, que se dizia filha de um dono de um engenho lá do Pernambuco, e essa moça estava acompanhada por um escravo negro, que se dizia ser alforreado do mesmo engenho. E essa ciazinha, com o nome Inês, foi ela quem deu origem aqui a essa cidade. Ao povoamento, né? Isso. E ao nome da cidade também. E ao nome da cidade? É. Ela foi encontrada nesse lugar, contou a história que era filha do dono de Vigênio, lá do Pernambuco, que tinha fugido pra cá porque os seus pais não aceitavam jamais o escravo negro. Então, ali, da caciba de cajuete, ao lado da pedreira, ela foi encontrada. Quando os vaqueros retornaram pra fazenda, eles contaram essa história, que encontraram ela numa serra próxima, um escravo e essa moça chamava Inês. Aí daí ficou o primeiro nome dessa localidade, Serra do Dono Inês. Está aqui na oficina de Sérgio Teófrio, que é um artista plástico, que é um cara que faz, assim, esculturas belíssimas, únicas, maravilhosas, peças muito ricas aqui em Dono Inês, no quilombo. Cruz da Menina. Cruz da Menina. É isso aí. Eu sou o Sérgio Teófrio, que é um representante pra mim, né? Estou aqui, né? Um privilégio de receber a pessoa que vem aqui no meu espaço de trabalho, na minha oficina. Bem natural, né? A maioria dos artesãos, a oficina é no quintal, então a minha não é diferente. Então, seja bem-vindo, né? Aqui na comunidade quilombola Cruz da Menina, no município de Dono Inês, na Paraíba. Muito bem. Venha conhecer Dono Inês, a cachoeira, a gastronomia, o artesanato, que é o meu foco aqui. Conhecer minhas peças, né, Sérgio? Conhecer minhas peças artesanais, né? Feitas por minhas mãos, passarinhos. Sou fã de passarinhos. Gosto dos passos. Porque o chefe dele é passarinho, né? Dos pássaros, né? O chefe é passarinho. Aqui é uma peça já produzida pra confeccionar. A bainha tá em fase de acabamento, mas depois você pode ver no meu canal ou no meu Facebook ou no meu Instagram. Sérgio Teofre, no meu Instagram. Sérgio Teofre. Você vai ver mais coisas lá no Instagram. Muito bem. Seja bem-vindo aqui na Cruz da Menina. Gratidão. O canal Deus nos levaram esse pé no chão. Lhe agradece. Obrigado. A lojinha, e o Sérgio tá contando aqui a história dele. Ele começou com cerâmica, tá aí. Depois ele passou pra parte de madeira aqui, ó. Tá vendo como ele dá prioridade aos pássaros? Na realidade, o forte das peças dele são os pássaros. Praça dos Trabalhadores. Praça dos Trabalhadores.